E aí galera que eu estou vendo para você hoje o celular Quebec, seu celular de 300 e poucos reais Um celular muito bom Olha a câmera do aparelho, é a câmera de 8 megapixels Uma câmera razoável, uma câmera até boa Foto muito bem Tem uma câmera de 5 frontal O aparelho logo de inicio Aparelho por 300 reais muito bom mesmo Um aparelho ROM Dá para ser usado no dia a dia Gostei do aparelho design muito bom Design filé Parece ser um aparelho muito bom Vamos estar testando e vamos estar falando para você Peço a você que se inscreva no canal que eu tentei Compartilhe os nossos vídeos E dizer que pelo preço que foi pago nele, ele é muito bom Ele tem um processador Tem um processador Quad-Code de 1 GHz São uma bateria de 2400A, 1 GB de RAM 8 GB de memória Frontal de 5 e traseira de 8 Passador MediaTek 6 Tela de 5 polegadas, HD IPS Isso é bom Um dos celulares bom, né? Pelo preço que foi pago nele, compensa E é isso aí Se inscreva no canal e a gente vai estar trazendo mais vídeos sobre o aparelho Muito obrigado E é isso aí E é isso aí Quando eu estou atingindo mais uma parte de baixo